E o Polo Digital da Capital está formando uma rede de grupos de trabalho virtualmente para desenvolver projetos que vão desde apoio psicológico aos profissionais de saúde até a criação de válvulas para respiradores como forma de ajudar a combater o novo coronavírus aqui no Amazonas. Vamos falar ao vivo com a presidente da associação do Polo Digital, Vânia Talmaturgo. Presidente, bom dia. Oi, bom dia. Muito obrigado por atender a nossa equipe. A gente sabe que a finalidade da ação voluntária é de criar soluções para combater o novo coronavírus. Mas como é que está sendo feito ou vai ser feito esse trabalho? Nós já reunimos virtualmente vários profissionais da área de tecnologia, são cientistas, engenheiros, desenvolvedores, para que nós possamos coletar as demandas tanto da população quanto dos governos e possamos usar toda a competência técnica que nós temos no Polo Digital para desenvolver referências que possam ajudar nesse momento de crise, no momento de combate ao coronavírus. Cerca de 100 profissionais voluntários, de acordo com o que a gente levantou, participam desse projeto. E a pergunta é, quem são essas pessoas, as áreas delas, tem mais homem, mais mulher, como é que está isso? São pessoas da área de tecnologia, sua grande maioria são de institutos, institutos de tecnologia tanto públicos quanto privados. Temos vários professores das nossas universidades estadual, federal, universidades privadas também. Temos muitos profissionais, até das indústrias, que podem ajudar em fabricação de viseira de proteção para médico, válvulas para respiradores, porque é algo que tem faltado em muitos países. Então, nós estamos nos antecipando aos problemas que nós vemos acontecer em outros países e trabalhar o máximo para que não aconteça assim. Então, nós temos reunido mais de uma centena, na verdade, engenheiros, cientistas, pesquisadores, designers, no grupo também temos médicos, psicólogos, profissionais de saúde. Temos agentes públicos do município e do estado também, e também do governo federal, todos trabalhando junto com demandas que podem ser resolvidas rapidamente para combater o coronavírus. Na verdade, não fizemos o cálculo de quantos homens ou mulheres estão envolvidos, mas sabemos que no mundo da tecnologia, hoje ainda a maioria é sexo masculino. Isso faz parte da realidade do pessoal da turma de exatas. Mas, assim, todos estão envolvidos nesse trabalho voluntário. Presidente, esse grupo virtual para fazer as reuniões, por exemplo, ele é um grupo aberto, ou seja, qualquer uma outra pessoa interessada pode participar, colaborar, sugerir? Nós temos um grupo de WhatsApp, chamado Polo Digital de Manaus. Qualquer pessoa que possa realmente contribuir com ideias ou com trabalho voluntário está convidado a participar? E aí, a partir daí, nós formamos vários grupos, subgrupos por projetos, de pessoas que estão engajadas para resolver aquele problema. E também, assim, está aberto a quem tiver interesse de arreglar suas mangas e trabalhar. E como é que está sendo feito esse mapeamento de empresas que possam, queiram ajudar, na doação de produtos ou até serviços que apoiem esse combate à Covid-19? Hoje, nós temos um grupo de trabalho chamado Fornecedores. Esse grupo já criou um mapa virtual. E nós estamos divulgando hoje para que tanto indústrias ou empresas que podem colaborar se cadastrem nesse mapa. E, a partir daí, a sociedade e também os governos podem acessar esse mapa e ver qual é a indústria que produz o quê e acessá-la diretamente. É o mapa que vai estar disponível no nosso site, Polo Digital de Manaus. E todos os fornecedores de mais diversos itens de necessidade nesse momento de crise podem se cadastrar lá. Presidente da Associação do Polo Digital, Vânia Talmaturgo, muito obrigado por sua participação conosco por telefone, falando sobre essa ação que é importante, não é? O voluntariado ajudando a criar soluções para combater a Covid-19. Obrigado e tenham um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos.